Eu tô na praia, eu nem vejo O meu corpo pede água do mar Primavera é seu beijo Você sabe, nunca vou enjoar Se eu tô longe é desespero O que é que falta pra gente se pegar? Se eu tô na praia, eu nem vejo Eu nem vejo o nego o tempo passar Você me cai bem, se tá muito bem Energia boa, se não tem, então nem vem Pra luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, se tá muito bem Energia boa, se não tem, então nem vem Pra luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, se tá muito bem Energia boa, se não tem, então nem vem Pra luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, se tá muito bem Energia boa, se não tem, então nem vem A luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Se eu tô na praia eu nem vejo O meu corpo pede água do mar A primavera é seu beijo Você sabe, nunca vou enjoar Seu que é longe é desespero Que é que falta pra gente se pegar Se eu tô na praia eu nem vejo Eu nem vejo, nego, o tempo passar Tô na beira, meu amor Com você eu vou entrar Esse vento me falou Que as ondas vão mudar Fora de área ninguém me ligou Hoje eu tô alto e não quero voltar Energia, energia, energia Energia boa se não tem então nem vem Energia vem, energia vem Energia boa se não tem então nem vem Energia vem, energia vem Energia boa se não tem então nem vem A luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, você tá muito bem Energia boa se não tem então nem vem A luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, você tá muito bem Energia boa se não tem então nem vem A luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Uma luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Energia vem, energia vem Energia boa se não tem então nem vem Energia boa se não tem então nem vem A luz de alma, brilha pra quem tem Se a ideia é cheque, nunca vou dever ninguém Você me cai bem, você tá muito bem Energia boa se não tem então nem vem Energia boa se não tem então nem vem Tchau